Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, nesse vídeo aqui eu vim falar sobre essa plataforma que o nome está aqui no título, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar toda a verdade sobre essa plataforma. Eu testei ela durante 3, 4 dias, tá? E vou falar pra vocês se realmente ela paga, se é confiável e se vale a pena, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente aí tirar a sua dúvida aí sobre essa plataforma. Então galera, eu vi um anúncio dessa plataforma, vários influenciadores divulgando ela e eu fui lá e fiz meu cadastro. Até aí tudo bem, fiz meu cadastro certinho, coloquei uma banca de R$100 para iniciar ali. Consegui alavancar essa banca de R$100 para R$350 muito rápido. Até aí tudo ótimo, tudo tranquilo e aí eu fui solicitar o saque galera. Quando eu solicitei o saque, apareceu uma mensagem de erro para mim, tentei de novo, apareceu a mesma mensagem de erro, tipo uma taja vermelha assim. E aí eu entrei em contato com o pessoal do suporte e eles não me responderam e não me pagaram, tá? Então eu não recomendo essa plataforma para vocês, tá? Porque além de você perder seu tempo, você ainda vai perder dinheiro com essa plataforma. Só que assim pessoal, eu estou sempre testando várias plataformas e eu encontrei uma que está me pagando demais, tá? Vai estar aparecendo aqui o valor, beleza? Esse valor aqui eu fiz hoje, utilizando outra plataforma, tá? Uma plataforma nova, acabou de lançar. Caso você tenha interesse de conhecer essa plataforma nova, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você também ter a oportunidade de conhecer essa plataforma que eu fiz essa grana aqui, beleza? É uma plataforma nova, acabou de lançar então, tá pagando certinho, vocês viram que eu saquei o dinheiro tudo certinho. E a estratégia que eu estou utilizando nessa plataforma galera, é uma estratégia no Fortunity, beleza? Eu coloco uma banca mínima, ficha mínima, 10 rodada automática com o modo turbo desativado, rodou, não bateu. Eu repito novamente, mas agora eu ativo o turbo. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter ganhos muito bons, cara. Se o Tigre não soltar a carta na primeira, ele vai soltar na segunda e você vai forrar o seu bolso, beleza? Agora essa outra plataforma que o nome está aqui no título, não funciona e não paga, tá galera? Então é isso, espero que tenham ajudado com esse vídeo, forte abraço e tchau, tchau.